Olá, eu sou o Felipe FM e também do blog do JTAC Rádio Alista. Estamos aqui na nova sede do transporte escolar aqui do nosso município. E vamos falar aqui com o diretor do transporte escolar, nosso amigo Lula, a respeito das melhorias com essa nova sede. Bom dia, Lula. Bom dia, JC. É um prazer imenso receber a sua visita aqui. JC, essa nova garagem aqui foi uma coisa muito importante, porque, como você viu nesse instante aqui, ficou fácil para a gente dar manutenção nos ônibus, é lavar, você tem uma rampa para dar lubrificação, o bem-estar também do nosso motorista, que é muito importante. Você sabe que o motorista para conduzir aluno tem que ter um bom estar. Então, aqui a gente tem banheiro, tem uma cantina, tem uma sala de repouso. E assim, eu sei a preocupação que tem o nosso secretário pelo transporte, e ele já estava há muito tempo à busca de um local adequado igual a esse. E agora, graças a Deus, encontramos e estamos aqui. Ficou bem mais fácil de dar manutenção. O carro, quando chega da zona rural, vai para a rampa aqui, bate uma água, o menino dá a limpeza, chega o mecânico e já está aqui também para dar uma olhada, um check-up rápido. Mas muito legal mesmo. Quanto a Secretaria de Educação investiu no conserto dos ônibus este ano? Olha, JC, a Secretaria investiu na faixa de 120 mil, porque tivemos que colocar pneus em toda a frota, colocou pneu novo. Levamos para Santo Antônio, para uma oficina lá autorizada, teve que dar manutenção em todos os carros. E assim, mas ficou muito bom, é importante isso, porque nossos alunos precisam de segurança para ser transportados. Os pais dos alunos também têm que saber isso. Pode olhar, os carros estão todos com os pneus novos, o secretário muito preocupado com a segurança. E nós investimos, mas graças a Deus está tudo certo. Um dos assuntos do ano passado bastante questionados é a questão do transporte das pessoas não estudantes. Como é que está essa situação para esse ano, Lula? Olha, JC, não é complicado, porque assim, 98% eu acho das pessoas que não estudantes, que se chamam passageiros, são pais de alunos. E eu já fiz várias reuniões com eles, já estão sabendo que a prioridade do transporte escolar são dos alunos. Assim, quando ele chega em um ônibus que entra no carro, que vê que tem uma protona, uma cadeira vazia, ele pode sim vir no carro. Não é certo é um aluno vir em pé e ele sentado, certo? Porque você sabe, um carro aqui tem 50 cadeiras, porque a capacidade dele é carregar 50 alunos. Não pode vir, sou pelotado no corredor, porque eu peso muito. Mas assim, eu sei que eles também vão me ajudar, que são pais, a preocupação dele é igual a minha. E eu tenho certeza que esse ano vai melhorar, já está bem melhor. Outro assunto também questionado muito no ano passado era o comportamento dos alunos. Como é que está aí a situação esses de ano? É assim, veja bem, nós temos quase 1.500 alunos. Assim, o ano passado teve um pouco de... o comportamento dele, rasgar o ônibus, o banco. Mas assim, já fiz reuniões também com os pais, já conversaram, já expliquei para os pais, que todo mundo sabe que esses ônibus escolar não é meu, não é do secretário, não é do prefeito, são dos alunos, dos pais dos alunos. Então eu peço que eles também me ajudem a conversar com esses filhos, com esses alunos, que tenham cuidado com os ônibus. Porque eu estou fazendo a minha parte aqui, dando manutenção, lavando, cuidado, o carro sai limpinho, e lá fora ele pegar, rasgar, quebrar. Mas com certeza, esse ano já está tudo legal. E como é que está aí a organização da flota esse ano, Lua? A flota está bem organizada, graças a Deus. Já fizemos duas reuniões já esse ano com os motoristas, certo? Estão saindo nos horários, cumprindo horário, estão limpando o carro, estão chegando nos horários. Os colégios não estão tendo problema, problema com o tempo de chegar na escola. E, graças a Deus, está tudo ok. E os transportes locados, como é que está também essa organização? Também, estou fazendo uma fiscalização muito forte, porque você sabe como é. Às vezes não fica aqui na garagem, fica lá fora. Mas todos os dias eu estou acompanhando a saída, a chegada. Tem uns atrasos, às vezes, com as estradas, porque você sabe, a prefeitura investe nas estradas, mas logo em seguida vem uma chuva e tem aquele, já vem um buraco, o carro atolando. Mas está dando tudo certo. Tivemos aí a abertura de algumas linhas novas esse ano. Como é que está a situação, Lula? Ah, JC, é muito importante você tocar nesse assunto. Inclusive, falar em abertura de linhas, eu fico muito feliz, porque essas linhas que foram abertas esse ano foram para o bem do município. Inclusive, abrimos três linhas lá na região do Sapezinho do Bom Gosto. Estamos abrindo mais três linhas na Vila Caraípe. Vamos abrir mais duas na região da Pitinga. Veja bem, JC, essas três linhas do Sapezinho do Bom Gosto foram para o bem da região, porque o nosso secretário, graças a Deus, conseguiu construir uma creche, uma nova creche, lá na região do Sapezinho do Bom Gosto. Estamos transportando aqueles alunos toda da região ali, do Bom Gosto, Campo das Flores, Sapezinho. Também já estamos inaugurando mais outra creche agora na Vila Caraípe. Já estamos abrindo mais linha. E eu tenho certeza, só tenho aqui que agradecer mesmo a esse secretário, porque o povo de São Felipe, com a melhoria dessa educação que esse secretário está fazendo aqui, está fazendo a diferença com pouco tempo. E eu tenho certeza que está tirando o sono de muita gente. Mas eu tenho certeza, JC, que vai ficar muita gente sem dormir, porque o trabalho desse secretário na educação não vai parar por aqui. Muito obrigado, JC. Agradecer aqui ao Lula para a sua entrevista conosco. Também deixamos o microfone à sua disposição. Algum mais que ele quer sentar, Lula? É assim, eu também gostaria de mandar um abraço, agradecer a toda a turma da educação, todos os meus parceiros, meus colegas. Eu não vou citar nome para não estar cometendo injustiça, porque essa educação é um grupo. Também porque nós temos um professor, o líder, nosso secretário, que montou uma equipe muito boa. E eu tenho certeza que com essa equipe, com esse secretário, vai dar tudo certo. E já está dando certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.